Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV dessa quarta-feira, 28 de março. Reconhecimento Internacional. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ganha o selo ODS, de Desenvolvimento Sustentável. Porto Alegre se prepara para ser a arena de negócios com o South Summit, que começa nesta quarta-feira. Últimos dias para trabalhadores do setor de alimentação, turismo e eventos se cadastrarem no Auxílio Emergencial Galuxo. E no esporte, a derrota do União Corinthians para o Franca, no NBB, o Novo Basquete Brasil. Buscar a sustentabilidade é um objetivo coletivo, ou pelo menos deveria ser. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está fazendo a sua parte. É que lá estão sendo feitas várias ações que vão desde a especialização dos professores até a relação com a comunidade local. E tudo isso credenciou a instituição a ser reconhecida com o selo ODS, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. É o que a gente confere agora no Conhecendo a UERGS. Um selo para se orgulhar. Nesta placa está o reconhecimento de um esforço da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para contribuir com uma sociedade mais sustentável. Para a UERGS é um momento muito importante, né? Primeiro porque essa é a primeira edição do selo, então já fomos agraciados no primeiro momento. E a UERGS foi criada em 2001. E desde então, quando os ODS ainda não existiam, a UERGS tinha como missão buscar o desenvolvimento regional sustentável e a inclusão social. Então é um reconhecimento desse trabalho que a UERGS vem fazendo desde o momento da sua criação. ODS são objetivos criados pela ONU que devem ser seguidos para termos um mundo mais justo e sustentável até 2030. São 17 ao todo. A UERGS conquistou o selo ODS Educação com a inscrição de três projetos que abordam alguns desses objetivos. O primeiro, o de ensino, propõe a qualificação de docentes em ciências da natureza e matemática. O segundo, de pesquisa, investigou a situação de um aterro sanitário em terra de areia. E o último projeto inscrito foi a quarta mostra Observa Campos, Meu Corpo é Terra-Território, que promoveu, além de debates, uma saída de campo, a exibição de documentários e uma palestra com a cacica guarani, Kerechu Takuá. Os meus ancestrais, o povo indígena guarani, é um povo que caminha. Nós somos a maior população, somos povos de várias nações, não ocupamos só esse território que, após a chegada do conquistador, foi chamada de Brasil. As ações da mostra abordaram temas das ODSs, como fome zero e agricultura sustentável, redução das desigualdades, produção e consumo responsáveis. Tudo isso em torno das mulheres, destacando, assim, a igualdade de gênero. Essa temática do corpo-território é um tema que vem sendo debatido nos últimos anos, principalmente aqui na América do Sul, né? Ela nasce a partir aí de temas promovidos por ativistas indígenas, principalmente na região caribenha, América Central, e que passa a ser, então, absorvido também por movimentos sociais na Latinoamérica. A gente foi pensando em mulheres que poderiam trazer as suas experiências para dentro dos espaços da mostra. Presente em 23 municípios, a universidade se prepara agora para incluir novos projetos na plataforma da certificação. Agora, o grande objetivo é enraizar cada vez mais essa cultura dos ODS dentro da instituição, né? No ensino, na pesquisa, na extensão, com o apoio das pró-reitorias, da reitoria, para que a gente não apenas mantenha o selo, mas também consigamos manter esse trabalho de desenvolvimento sustentável nas regiões que a UERGS está inserida. Na região do Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, já pode ser notada uma movimentação intensa. É que lá está a estrutura de 22 mil metros quadrados, que vai receber a partir de amanhã o South Summit. O evento reúne empresários e representantes de grandes companhias internacionais ligadas à inovação. Um ambiente de negócios global, cheio de oportunidades para os gaúchos. Entre os armazéns do Cais Mauá, os últimos preparativos estão sendo montados para gerar uma atmosfera de troca de ideias e de conexões entre empreendedores, investidores e clientes em potencial. O objetivo é estimular um espaço de cooperação. E o evento encontrou na capital gaúcha um celeiro para novos talentos. A gente vem de um processo de muita evolução, de muito crescimento nos últimos anos. E acho que o South Summit foi a cereja do bolo desse processo. A gente viveu aí uma série de iniciativas que começam há mais de uma década na cidade. Nós temos aí toda a estrutura dos nossos parques tecnológicos. Nós temos os hubs, como é o caso do Caldeira. Nós temos iniciativas como o Pacto Alegre, como a Aliança pela Inovação. Enfim, movimentos não faltam. Coalizões de empreendedores. A gente vive realmente um momento muito especial. E o South Summit se encaixou muito bem nesse contexto. E, sem dúvida nenhuma, veio para contribuir com o fortalecimento, com a consolidação desse trabalho feito a várias mãos. E soube aproveitar isso. Sobre abrir uma perspectiva e estressar o conceito de colaboração dentro do ecossistema. Então, o ecossistema comprou. O South Summit virou uma causa. Não é um evento. E acho que isso fez com que eles se encaixassem tão bem na nossa cidade, nas nossas expectativas, no nosso estado. O South Summit também é uma vitrine de oportunidades para as chamadas startups. Termo em inglês que define empresas iniciantes. Mas não só. Podem ser projetos ou ideias inovadoras, que solucionam problemas com criatividade. Um exemplo são os aplicativos de transporte. Até bem pouco tempo atrás, a gente, para ter um carro, ou a gente tinha que ter o nosso, ou a gente tinha que se valer de um táxi mais tradicional, fazer uma ligação telefônica, torcer para que ele viesse para o endereço que tu indicou. Óbvio, tinha também a opção do transporte coletivo, que existe até hoje e está tudo certo. Aí nós vieram as plataformas de aplicativos que fazem isso de maneira automatizada, de maneira tecnológica, com inteligência de dados, com pagamento facilitado, com uso de cartão de crédito, ou seja, muito focado numa experiência mais qualificada, mais eficiente, talvez com uma estrutura menos custosa também. O evento é realizado em conjunto com o governo do Rio Grande do Sul e será sediado em Porto Alegre até 2027. A programação completa, com palestras e workshops, pode ser conferida no site do South Summit. As atividades começam amanhã e vão até sexta-feira. E na programação do South Summit, também vai ser lançado o Observatório do Turismo do Rio Grande do Sul, uma ferramenta que deve auxiliar nas atividades de vários setores da economia. A gente vai saber mais informações sobre essa ferramenta com o diretor administrativo da Secretaria de Turismo do Estado, o Romano Escapim, que está conosco aqui no estúdio. Bem-vindo, diretor, aqui ao Redação TVE. Explica para a gente como é que vai funcionar esse observatório, essa ferramenta e quem vai poder fazer uso dela. Bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Boa noite. Boa noite ao público que nos assiste de casa. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre as nossas atividades da Secretaria de Turismo, representando o secretário Wilson Kovac, o secretário adjunto Luiz Fernando. E agora, em paralelo, então, as atividades do South Summit, a Secretaria de Turismo vai apresentar para toda a sociedade, apresentar para a imprensa, uma ferramenta muito importante, tanto para a gestão pública, quanto também para o trade turístico, que é um produto do nosso Observatório de Turismo. É o nosso Power BI, que busca trazer dados, informações, para que, tanto os municípios, quanto as regiões, o turismo se organiza no estado do Rio Grande do Sul, por meio de 27 regiões. Então, tanto de forma regionalizada, quanto de forma individual, cada município pode traçar suas políticas públicas com esses dados abertos, que nós vamos disponibilizar oportunamente no site da Secretaria de Turismo. E, na quinta-feira pela manhã, então, lá no Instituto Caldeira, nós teremos a apresentação dessa ferramenta. Nosso economista, Antônio, está trabalhando arduamente nessa entrega para a sociedade. Também tem muita correlação com a nossa visão, enquanto Secretaria de Turismo, de fazer as políticas públicas baseadas em evidências, que nos ajuda muito. São informações que vão estar disponíveis, tanto sobre regiões, quanto sobre os municípios, e as características de turismo de cada uma dessas localidades. Exato. Nesse primeiro momento, nós vamos apresentar indicadores econômicos, principalmente relacionados ao PIB. Por exemplo, quanto que há de atividade econômica, de alojamento no município de Gramado? Quanto que representa o município de Gramado nesse mesmo setor de alojamento ou outro setor de alimentação para todo o estado do Rio Grande do Sul? Correlacionando as regiões, a região carbonífera, por exemplo, qual é o percentual que eles têm de participação no PIB em hospedagem? E assim nós vamos desenvolvendo vários critérios para conseguir buscar, como eu disse, dentro dos municípios, dentro das regiões e do próprio trade. A iniciativa privada, tendo noção, tendo conhecimento desses números, vai conseguir dar ao norte a sua atuação de maneira mais adequada, de maneira mais correta. É isso que acreditamos. Como eu comentei, também vai ajudar muito a nossa própria Secretaria de Turismo a conseguir formatar as nossas políticas públicas, as nossas ações de promoção e desenvolvimento de turismo. Nós temos como objetivo, tanto o governador Eduardo Leite, quanto o secretário Wilson Kovac, enfatizam bastante isso nas suas falas públicas. Nós temos o objetivo de, durante quatro anos, conseguir dobrar a participação das atividades de turismo no PIB Gaúcho. Hoje, aproximadamente, nós temos 4% de participação das atividades turísticas no PIB Gaúcho. E tem um potencial para que se aumente essa participação. E, diretor, a gente falando em economia, não pode esquecer o BAC, que foi a pandemia que afetou muitos trabalhadores, empresários do setor do turismo. Foi um, junto com a cultura, aqueles que tiveram que parar e que mais demoraram para retomar. Por isso, o Estado tem um auxílio emergencial. Está nos últimos grupos. E o cadastramento vai até 10 de abril. São os últimos dias. Perfeito, exatamente. Em 2021, foi instituído, então, o programa do auxílio emergencial Gaúcho. A lei trouxe lá os grupos que seriam beneficiados, justamente para tentar minimizar as perdas desses setores que tu citaste, Fernanda. Como tu disseste, turismo, cultura, o pessoal dos eventos tiveram uma baixa, uma queda econômica significativa. E o governo do Estado do Rio Grande do Sul, então, instituiu esse programa. Agora, são os últimos grupos beneficiários. Já tiveram as duas primeiras etapas. Agora, estamos na terceira etapa. Até 10 de abril, então, os microempreendedores individuais e os trabalhadores formais desempregados. A época da instituição da lei, isso é importante enfatizar. Se já tiver com um emprego agora, mas se não tinha... Na época tem direito, exato. É em março de 2021. A lei estabelece lá os critérios. Então, no auxílioemergencialgaúcho.com.rs.gov.br, o site acho que vai aparecer ali depois. Vai aparecer isso, exatamente. Para os nossos espectadores. Mas a ideia é a gente conseguir atingir um número de beneficiários o máximo possível. Nós, atualmente, estamos com aproximadamente 9 mil cadastrados e nós projetamos 77 mil possíveis beneficiários. Pessoas que possivelmente estejam nessa condição. E, diretor, qual é a avaliação da secretaria com relação a essa recuperação do setor? Já deu para recuperar? A gente sabe que, inicialmente, também houve muito aquele desejo de fazer e a necessidade também de fazer um turismo doméstico, mas aqui, seja pelo Estado, pessoas também de outros lugares do país vindo aqui para o Estado. Isso equilibrou um pouco as perdas que foram tão duras? Sim. Os últimos números do IBGE demonstram que o turismo gaúcho está retomando o seu ritmo de crescimento que já vinha antes da pandemia. É muito influenciado, claro, pelo turismo mais nacional, muitas vezes mais regional até. Mas é sempre importante destacar o Estado do Rio Grande do Sul, em 2021, foi o segundo Estado que mais recebeu turistas estrangeiros. Em 2022, nós ficamos em terceiro ou quarto lugar. Então, também vem bastante turista estrangeiro. Claro que o ritmo desse crescimento poderia estar mais acelerado, mas os efeitos da pandemia, infelizmente, vão perdurar ainda há algum tempo. E até por isso é importante a gente destacar que o auxílio emergencial entra nesse contexto ainda de ajudar na retomada, mesmo que hoje os microempreendedores individuais ou os trabalhadores formais estejam hoje já empregados. Naquela época, houve essa perda e que hoje, para ajudar, então, na retomada, é bastante importante ter essa inscrição, esse cadastro, para que consiga, então, o nosso turismo, os nossos eventos conseguirem retomar o ritmo de crescimento que a gente espera. E eventos, assim como o South Summit, também ajudam a propagar ainda mais belezas, também características como o turismo de negócios, que é muito associado a Porto Alegre? Muito, com certeza. Lá no South Summit, no Cais Embarcadeiro, nós do turismo estaremos com um receptivo para todos os participantes do evento, para a gente mostrar um pouco da nossa gastronomia, um pouco da nossa cultura. Todos são muito bem-vindos ao Rio Grande do Sul, muito bem-vindos a Porto Alegre. A nossa ideia é que, durante esse período de South Summit, os nossos turistas curtam, aproveitem bastante a cidade, além das programações do evento, e também tenham o desejo de retornar. Depois, em futuros períodos de descanso, de férias, retornem para a nossa cidade, para o nosso estado, porque tem bastante coisa aqui que é de interesse de diversos setores. Então, é a nossa intenção mostrar, durante o South Summit, um pouco do nosso turismo, um pouquinho de cada região, para gerar esse retorno do turista para o nosso estado. E a gente, aqui no Redação, vai seguir acompanhando, tanto o lançamento da plataforma, como a própria programação do South Summit. Quero agradecer demais a sua presença, aqui no nosso estúdio, o Romano Escapim, diretor administrativo da CETUR, Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul. Uma boa noite. Boa noite, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Seguimos à disposição, lá na Secretaria de Turismo, para conversar com a TVE, conversar com o público gaúcho. Obrigada. E tem mudança no tempo, em todo o estado amanhã. A entrada de ar mais frio, e o aumento da umidade na atmosfera, vão causar chuva. E em algumas regiões, os temporais poderão ser bem fortes. Vamos conferir o mapa. Pancadas de chuva podem ocorrer em quase todas as áreas. No sul do território gaúcho, predomínio de sol e poucas nuvens. Mas as precipitações devem atingir pontos isolados nessa região. As temperaturas voltam a ficar mais altas na faixa oeste. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 31 graus. Variação entre 17 e 26 em Bento Gonçalves. Em Santa Rosa, os termômetros vão dos 21 para os 32 graus. Depois do intervalo, a gente te mostra a reabertura do Hemocentro do HPS e a derrota do União Corinthians no Novo Basquete Brasil. Voltamos para falar de esporte aqui no Redação TVE. E, infelizmente, da derrota do União Corinthians pela Liga Nacional de Basquete ontem à noite. O time gaúcho jogou em casa e por pouco, mas muito pouco, não acabou com a invencibilidade do líder Franca. Com a presença de 5.500 torcedores, o time da casa fez uma de suas melhores atuações na temporada, mas acabou perdendo nos últimos minutos. Domínio total no primeiro quarto, com vantagem de 15 pontos, 29 a 14. Nos dois quartos seguintes, Franca descontou sete pontos. Mas foi no último tempo que os paulistas mostraram toda a sua força. Venceram por 21 a 10, virando o placar e garantindo a vitória por três pontinhos. Score final, 86 a 83. Mesmo com a derrota, o Corinthians segue dentro da zona dos playoffs em décimo segundo. O próximo compromisso da equipe será novamente no Arnão, sábado, contra o Unifacisa. Mudando de assunto, agora a gente mostra uma operação em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado, para combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos. A Polícia Federal teve apoio da Receita para cumprir, melhor dizendo, quatro mandados de busca e apreensão. A operação foi batizada com o nome de Evali, que faz alusão à sigla em inglês para lesão pulmonar, doença que é associada ao uso do cigarro eletrônico vendido na loja. A PF prendeu o comerciante na casa dele, onde também encontrou mercadorias armazenadas. A investigação começou em novembro do ano passado e monitorou plataformas digitais usadas pelo empresário. Agora a saúde. O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil ultrapassou 700 mil mortes por conta da Covid-19. No Rio Grande do Sul, os números chegaram a 41.965, com quatro óbitos nas últimas 24 horas. O número de vítimas do vírus sofreu desaceleração por conta do fortalecimento da vacinação e a marca ocorre 536 dias após o registro das 600 mil mortes em 8 de outubro de 2021. Para efeito de comparação, o aumento de 500 para 600 mil óbitos levou apenas quatro meses em 2021. A vacina segue sendo a forma mais efetiva de combate à Covid-19 e está disponível de forma gratuita. Agora a gente fala de doação de sangue. Você já doou alguma vez na vida? Então aproveita para conhecer o novo hemocentro do Hospital de Pronto Socorro aqui de Porto Alegre, que reabriu hoje depois de passar cinco anos desativado. E para incentivar as doações, uma presença ilustre esteve por lá. O humorista Jair Cobb, que faz o personagem O Guri de Uruguaiana, foi o primeiro doador no evento de reabertura, que faz parte da programação dos 251 anos de Porto Alegre. E fazendo graça, como sempre, mostrou que ninguém precisa ter medo de doar. Acho que 3,5 litros é muito. 3,5 litros é azulado. O Galdério tem. A diretora do HPS enfatizou que doar sangue não causa nenhum efeito colateral e que, para ser doador, só é preciso observar alguns critérios. É importante que as pessoas tenham dormido pelo menos seis horas, que não tenham feito uso de bebida alcoólica ou drogas injetáveis, que tenham tido uma alimentação, não pode doar em jejum, porque as pessoas podem passar mal. Além disso, pode ser entre 16 e 69 anos, mas se for menor de idade tiver menos de 18, tem que trazer autorização, tem que trazer um documento com foto, mas não é difícil, não é complicado e a gente vai facilitar a vida de quem quiser doar, porque a doação de sangue é uma doação de amor também. Além disso, no local, é preciso fazer agendamento prévio pelo WhatsApp 995-310-585. A expectativa da direção é que o Hemocentro deva atender diariamente entre 16 e 20 pessoas. O Hemocentro do Hospital de Pronto Socorro fica localizado no bairro Bonfim e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. Foram confirmados hoje 98 casos de dengue em Porto Alegre. Conforme a atualização semanal da Secretaria da Saúde do município, desse total, 79 são autóctones, ou seja, foram contraídos aqui na cidade. Os dados do Boletim Informativo da Dengue mostram que desde o início do ano foram registradas 709 suspeitas de casos da doença. Do total, quase 360 seguem investigação laboratorial e 154 já foram descartadas. Conforme a publicação, há alto índice de infestação em 42 dos 46 bairros que estão sendo monitorados pela Secretaria da Saúde. Nesses locais, foi usado o sistema de armadilhas de captura. O alto índice de infestação aumenta o risco de transmissão do vírus da dengue que é transmitida pela picada da fêmea de um mosquito que esteja infectado pelo vírus. E quem quiser ser voluntário para participar da fase 2 do estudo clínico que está desenvolvendo uma vacina contra a dengue, tem nova oportunidade. É que o Hospital Muinhos de Vento abriu um novo cadastro para quem tem interesse em participar da pesquisa. Para isso, é só preencher o formulário disponível no site da instituição. Mas é preciso ter idade entre 18 e 50 anos, não possuir histórico de dengue e ser saudável. Conforme o Muinhos, o estudo deve abranger 1.200 participantes. E está acabando o prazo do pagamento do IPVA 2023. Os proprietários de veículos têm até o dia 31 para pagar antecipadamente o IPVA deste ano. Os descontos podem chegar a mais de 22%. Quem quiser adiantar o pagamento ganha redução automática de 3%. Já o desconto de bom motorista pode chegar a 15% para quem estiver há três anos sem cometer infração de trânsito. E para quem reuniu 150 notas fiscais entre novembro de 2021 e outubro do ano passado no programa Bom Cidadão tem também desconto de 5%. Para motoristas que fizeram parcelamento a terceira cota do IPVA 2023 vence no dia 31 de março. A quitação da parcela dentro do prazo garante desconto de 3%. Este ano o tributo pode ser parcelado em seis vezes para quem aderiu à modalidade em janeiro. O Redação TV fica por aqui mas te fazemos um convite para acompanhar amanhã a nossa programação especial de aniversário. São os 49 anos da TV com todos os nossos programas ao vivo tudo junto e misturado a partir das 5 da tarde. Vai ter Radar Consumidor em Pauta TV Esportes Estação Cultura Cantos do Sul da Terra e o seu Jornal Diário o Redação TV vai ser imperdível e a gente encerra o Redação hoje com o Rock da Esmalha que dá a canja do sarau elétrico logo mais às 9 da noite no Bar Ocidente. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite se cuide e até amanhã. na imagem de verdade no bar eu vi morrer o amor e agora pedir um beijo quase não dói e te carinho não dói e te embora de novo quase não dói te ouvi dizer que já não me quer que eu sou mais uma mulher e que prefere ela quase não dói não dói não dói eu só queria me sentir um pouco mais acostumada sem seu calor o meu coração bem que podia perdoar mas ele não perdoou e agora levar um soco quase não dói quebrar os dentes não dói ter que levantar quase não dói te ver fugindo quase não dói te ver saindo não dói te pedir pra ficar mais um pouco quase não dói vai 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 não dói não dói Eu só queria me sentir um pouco mais aliviada De tanta dor Em poucos minutos na imagem de verdade do bar Eu vi morrer o amor E agora pedi um beijo, quase não dói Fiz de carinho, não dói